E aí, estamos aí descendo a serra, devagarzinho, como sempre, vocês sabem, tomando o Shiba e eu e a Dandacroque, e com essa imagem de fora aí, ó, da serra aí, ó, olha que lugar bonito aí, que tem de mata pra tudo que é lado aí, ó. Quase chegando na área da primeira, primeira área de escape, aqui nessa serra, o nome dessa serra aqui é Serra do Mar, o nome dessa serra, ela fica entre Curitiba e Joinville, as duas maiores cidades, né, aí depois tem Garuva no meio dela, né, você vê que tem um pessoal que baixa meio rápido aí, ó, a maioria ou tá vazio, olha lá, com os eixos no ar, ó, ou tá com carga muito leve, aí eles baixam com o vento assim, mas mesmo assim é perigoso, viu, quem tá iniciando aí, por mais que tu esteja vazio, não convém descer nessa velocidade aí, ó, porque quando vê nessa curva aqui, tá parado o trânsito, porque tão arrumando um caminhão tão bom, ele não consegue parar, nessa velocidade que vem aí, não para, ele vai arrastar tudo as rodas e não vai parar, pode ter certeza disso aí, por isso que dá muito acidente aí, ó, tem que ir sempre devagar, não custa nada baixar devagar aqui, ó, uma velocidade segura. Como é que tu vai saber o que tem ali naquela curva ali, ó, se o trânsito tá parado ou não, baixou um correndo desse aí, o caminhão tombou lá e para todos os carros, tem que tá sempre prevendo, né, Curitiba, baixar devagar, esse aí vem baixando a velocidade mais ou menos, ó. Olha só, Dona Claudinha, ó. Ah, eu também tenho direito de se marrear, tomar um amargo. Ah, tá, guardinho. Não é? Estou se marreando. Espacinho aí com essa, baita imagem aí do, da serra aí, ó. Serra é perigosa, mas é bonito. As paisagens. No celular aqui não fica tão bonito que nem é pessoalmente, né. Quem já andou por aqui sabe o que eu tô dizendo. Bom, é 11h15 da manhã. Estamos parados em Barra Velha. Não sei o que aconteceu, não liguei ainda para o pedágio, né. Tomara que seja a obra. Olha aí, pessoal. Aqui devem estar cheio de problema, hein. É, é, é. Tá louco? Ó, é só cruzar ali, ó. Ah, tá louco, só tirar um pezinho de casa e já tá na praia, tipo. Fica boa. Pessoal, eu acabei ligando para o pedágio, né. Me informaram que era acidente. Ó, lá na frente. Agora a gente vai ter que trocar de faixa agora, né. Ligamos mal, estamos na faixa errada. É, vamos ter que trocar de faixa e vamos achar um... Um outro chofer camarada aqui que deixa a gente entrar, né. E aqui tem outro, ó. Esse foi um dos motivos. Não, eu acho que esse daí... É, eu acho que esse daí, o que aconteceu ali, estava trancado aqui, ó. E o pessoal distraído veio e você bateu um atrás do outro. Tem outra tranqueira para a frente, hein. É, com certeza. Aqui é essa aí, a tranqueira. É. Olha lá o caminhão do português. Ai, meu Deus, olha lá. Os outros, os outros, os outros, os outros. Olha lá o caminhão do português, olha lá o caminhão do português, olha lá o caminhão do português. O caminhão do português, olha lá o caminhão do português. Olha lá o caminhão do português. Meu Deus do céu. Acabou. Acabou. Onde vem? Parou do nada aqui em Itajaí. O rapaz caiu o demoto ali. O rapaz caiu o demoto aqui na... Bem na frente ali, olha. Bem na frente ali, tá o rapaz, olha. Recém caiu, mas não olha. Recém, recém caiu. Mas olha, esse caminhão que está na nossa frente parou. Parou em cima dele. Se enroscou no carro aqui. É. Pois é, pessoal. Olha, hoje eu não consegui filmar tudo, pessoal. Mas aqui em Itajaí deu três acidentes. Lá em seguidinha ali da ponte. Que caminhãozinho, aquele redondinho. De jeito nenhum. Queria um 11 e 13. Um 11 e 13, pessoal. Bateu na traseira de outro. Aí na marginal tinha mais três veículos também. Os três, um atrás do outro batidinho. Agora esse rapaz que caiu bem na nossa frente. Olha, tá. Hoje a bruxa está solta, hein. Pensa num morro bonito, pessoal. Com uma vista linda. Vamos passar aqui o... Como é que é o nome desse morro? Olha, gente. Eu não sei se era das Antas. Não, não é não. Não é não, né. Se eu for nadou buscar o nome, eu vou deixar na descrição. Na descrição ou embaixo ainda? Pois é. Agora eu não me lembro, pessoal. Mas depois pesquisa e bota na edição. Olha essa pista, hein. Senta a doido. Senta a doido, motorista. Muito bonito aqui. É. Morro do macaco, acho que é. Ninguém acertou! É, eu sei que é um animal. É, é um morro de um bicho. É, é um morro de um animal. Agora qual? É o morro de um bicho. Mas vai estar na caderneta, já colocamos ainda. Na edição, hein. Mas nós não estamos tentando me lembrar aqui. Olha isso. Olha isso. Está lindo o mar aí. Está bem clarinho a água. Aqui é Itapema, pessoal. Isso aqui é Itapema. Vem. Esse dia mais, isso aqui está tudo lotado, né, gente? É, olha. Chegando o verãozinho. Morizada, paradinha técnica. Para não se alimentar, né, Cláudia? Estou de ficar melada. Tu está sempre linda, maravilhosa. Ai, meu Deus. Eu vou falar. Obrigado, meu amor. Vamos para a boia. Vamos ver se tem boia duas horas da tarde, né? Pessoal, tinha boia. Olha aí o meu prato aí, ó. O que é isso, Cláudia? Tem boiazinho. Olha aqui. A Cláudia está largando boia na... O que é isso? Olha a boia da Cláudia ali, ó. Minhoca e batatinha. E... O que mais? Colentinha. Colentinha. Parece uma lasanha desse jeito. Uma lasanha? Sim. Se lavemos. Está boa, vai? Se lavemos. Bora comer. Bom dia. Deve te enxergar. Está fina, pessoal. Hoje vem café. Foi só o mate e deu. Deve só o mate e não tinha nenhuma coisinha, mãe. Não tinha o escândalo. Nada. Ah, estava feio. Estava feio aí. Nós vamos almoçar agora duas horas da tarde. Está ruim bastante. É, duas e meia. Duas e meia, mano. Segui acelerando. Agora sim, vamos lá. Dá uma vontade de se eleitar dormir agora. Vamos se eleitar. Vamos se eleitar. Vamos se eleitar. Dormir é para os fracos. Galha tinha o pé. Tá, então não pode, então. Vamos ter que seguir acelerando. Não tem, Choro? Bom, pessoal. Aqui já estamos no Morro dos Cavalos. Sei que é um animal. É um morro da um bicho. É. Bom, vou mostrar para vocês o Jason reduzindo. Vamos mostrar o morro do chofeiro em ação, né? Ah, sim, né? Olha, viu, veio em décimo do itabá. Agora eu vou levantar o vidro ali da casa. Olha, o caminhão começou a morrer. Basta uma nona. Acelerando. Olha. Começou a morrer de novo. Deixa eu na oitava. Mas ele vai embora em oitava. Tudo isso eu que ensinei para ele, pessoal. Hehehe. Ó. Deu oitava. Aí ela está indo, mas aí ele está forçando o caminhão. O que a gente faz? Uma sede. Aí ele sobe tranquilo, ó. Ele ia ir de oitava, mas para que eu vou judiar do caminhão? Então a gente reduz uma marcha e agora ele vai tranquilo, ó. Não precisa fazer outra marcha. Precisa forçar o caminhão, entendeu? Reduz mais uma. Sempre com uma marchinha, uma marcha de folga. Dá para a gente ter para não forçar. Quando é uma subida meio longuinha, assim, a gente reduz uma a mais. Para não forçar o caminhão nesse copinho aqui, ó. Ó, aí folgou aqui, ó. Quando vai começar a descer, ó. Aí eu faço a outra marcha. Ó, aí não precisa nem acelerar. O que é que vai descer, ó. Tira o pé do acelerador do caminhão e deixa ele indo no embalo. Sem acelerar ele. Com o pé solto aqui, ó. E ali até tem um padrãozinho. Tá bom, pessoal? Já estava mostrando o chofer em ação aí. Hehehe. Gente, a gente não gravou a nossa abastecida. Mas nós traímos a nossa frentista, Bebê. E ele se não abasteceu no Charão. A gente abasteceu antes, no posto Rota. Bebê tinha uma carta preta para trocar ali. Tive que abastecer deles. Aqui vocês aí. Eu vou passar buzinando aqui, ó. Mas é, gente. Já não é aqui, tá? Aqui, ó. Agora sim, está ali, ó. Aqui não vai aparecer. Pois é, pessoal. Então ficou para a próxima. Se Deus quiser, na semana que vem, na nossa subidinha, aí a gente... Vai encontrar, Bebê. Isso. Por aqui, chegando no posto fiscal de Torres. Nós estamos com os documentos já aqui. Agora é só apresentar. Por milagre, a gente está vazio. Não tem ninguém. Está calma, quase hoje. Não tem ninguém, não. Tem motorista aqui, né? Mas tem pouco caminhão. Olha quem foi lá, ó. Levar o... As notas. Vamos ver se a Cláudia não vai voltar presa. Com bom gemar, Cláudia. Está ela lá. Ué, cadê a Cláudia? Lá está ela. Aí vem vindo ela. Deu certo lá? Deu. Certinha. Não ficaste presa? Olha, ficou aberta a porta. Bom, por aqui já caiu a noite. Pessoal, vocês podem ver. Já entramos na BR-290. E a gente, a princípio, nós tínhamos ficado de pousar lá no posto Laranjeiras, né, pessoal? Mas como bateu a fome, né? Aquela coisa... De novo, bateu fome. De novo. Daí a gente está só com o almoço, né? E agora já é... Ó, 15h para as 9h da noite. Então, nós vamos parar. Tem um restaurante. Restaurante e lancheirinha, né? Vamos ver se a gente pede alguma coisinha. Ele já tem um banheiro. Aí a gente já toma um banhozinho e a gente já fica por lá. Olha a dona Cláudia aí, ó. Pessoal, essa é só a primeira rodada, ainda falta o X, hein? Dá volta o X. Falta. Estamos favorecidos, né? Apenas não há like a própria. Vamos esperar esse X, ó. Já ia me esquecendo de filmar o prato principal. Agora está com a porta. O prato principal. Bom dia! Graças a Deus dormimos bem. Estamos aqui com a cara de solto. E sem ir acordando. Final do chão aqui, ó, na abelinha do restaurante ali, ó. Que a gente ficou ontem no mesmo nosso xizinho, né? E aí a gente dormiu nesse lugarzinho aqui, ó. Olha. Está aí a nossa máquina, hein? Está lá o restaurante. Cláudia está arrumando o nosso cafofo ali. Para botar para andar de novo, né? Agora é seis e meia da manhã. Está recente o dia aí, ó. E... Vamos embora, né? Um pouquinho mais nós estamos em casa. Se Deus quiser. Porque amanhã descarregamos. Amanhã a gente vai descarregar e já vai voltar de novo. Se Deus quiser. Mais uma viajinha. Vamos lá acelerar, então. Tá bom? Olha quem não tinha aparecido no vídeo aqui. Olha aí. Passando o cremezinho. Estou com sono. Está com sono? Estou muito sono. Muito sono. A Cláudia está com sono, Guizara. O que é que a gente faz para a Cláudia se acordar, ó. É a cara da Cláudia louca de sono. Toda inchada. Olha lá. De quem não dormiu bem pouquinho. É que a gente é boa dormir, hein? Vamos parar. Vamos parar, 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 parar. Acelerar para casa. Daqui nós estamos... 450 quilômetros de casa. Estão pertinho, estão pertinho. É, eu acho que umas... Agora é 7 horas da manhã. Nós vamos chegar em casa umas 2, 3 horas da tarde, eu acho. É. As 3 horas da tarde nós estamos em casa. Deus do céu. Vamos chegar na hora do café. Chegar na hora do café. Vai lá, já está pisando no café. Quero café! Quero café! Quero café! Bora lá. Chegamos na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Agora vamos passar pela Urbano. Onde nós carregamos o arroz. Olha o laguinho ali, ó. Onde estava as marrecas lá, pescando. Olha ali, gente. Ele estava ali no cantinho. Estava para cá. Amanhã estamos aí de volta, né, Cláudia? Isso, hoje para nós é domingo, né? Amanhã, se Deus quiser, de manhã, primeira hora, já vamos encostar a carreta no... Para descarregar a farinha. Lá no seu remo. Lá no seu remo. Vamos descarregar de manhã. E vamos carregar de tanto. Pá! Ó! A roleira! Vou ter que dar bastante boia para o meu chofer. Que aí ele fica, ó, bem alegre e não tem problema. Não, não. E agora nós vamos chegar. Parece que tem churrasquinho para nós lá, né? Ah, Tatiê, gente. Tá louco. Vai ter churrasquinho lá. Acho que o velho vai estar fazendo churrasquinho para nos esperar aí. Meu Deus do céu. Vamos ver até o final do vídeo aí. Nós vamos mostrar aí. Churrasquinho. Chegando aqui na nossa cidade, Santana do Livramento, agora a gente vai entrar aqui em direção ao Porto Seco, pessoal. Se nós tocar reto, onde está indo esse carro, a gente vai sair no centro da cidade. Então aqui a gente vai ir atalhando para chegar em casa. O pessoal aí do reto vai para o terminal de cargas lá, o Cobéque, Porto Seco, como chamam aí, sabe? Que aí é as cargas que vão entrar para dentro do Uruguai. Aí tem que ir reto aí. Vamos lá. Em seguida aí já está o Uruguai. A questão de uns 3 quilômetros aí para frente aí já é o Uruguai. E olha quem está lá bem faceira, abanando o rabo. A gordinha, ó. Ó, teu pai vai trazer ela para cá. Mas olha lá. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais bonita essa gorda, gente. Mas olha isso. Como é que tu passou, minha filha? Tu passou bem? Hein? Olha lá na janelinha. Eu não vou baixar muito porque eu estou com a mão aqui, senão a mãe não pode pegar. Hein? O que é que foi, gordinha? Ai, Lulú. Ai, Lulú. Ai, Lulú. Ai, tá gorda? Tá gorda na mãe? Tá gorda? Cuidado, Lulú. Na janela, gente. Pelo amor de Deus. Os pais desnaturados esses. Gente, eu nunca vi um bichinho assim, ó, que adora sair de carro, de caminhão, o que for. O negócio dela é a janela. É, ela adora ir para a janela. Tem vez que tá um frio, um frio, um frio e ela fica horas lá divando na janela, né? Meu Deus. Olha aí. Maria, batatinha. Ai, meu Deus do céu. Olha lá na frente, Lulú. Olha, as veias. Até a tia Tânia sai para fora, Lulú. Dá um zoomzinho lá, ó. Olha, pessoal. Olha lá. É, as veias lá, ó. Vamos se despedindo por aí, né, Codinha? Pera aí, deixa eu tirar para cá. Pronto. Vamos se despedindo por aí. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. E até o próximo, se Deus quiser. Tá aqui que eu vou, Claudinha, dar o tchau. Nós é até amanhã, né? Que amanhã estamos de volta no trecho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém.